Aqui tem natureza. Produção de marisco, pesca e plantação de algas para exportação. Quem disse que o mar não está para peixe? No Good News desta semana viajamos até o litoral norte de São Paulo para acompanhar as etapas finais de implantação de uma área de proteção marinha nesta região. Uma estratégia que equilibra as necessidades do homem que usa o mar como fonte de renda, sem prejudicar o ambiente marinho. Good News é neste sábado. 15 para 6 da tarde.